A aloe vera é utilizada na maioria das vezes como produto para cabelo, mas também agora, ultimamente tem sido utilizada para a fabricação de bebidas e alimentos. Nesta semana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a venda, a fabricação e importação de alimentos e bebidas à base de aloe vera. Segundo o órgão, não há comprovação de segurança do uso do componente e nem registro para tal uso. Popularmente conhecida como babosa, a aloe vera possui um líquido viscoso e macio, com uma substância gelatinosa que pode ser extraída e incorporada em vários produtos. Usada há muitos anos para fins medicinais, essa planta tem capacidade cicatrizante e reidratante capilar ou dérmico. Recentemente, também pode ser encontrada em alimentos e bebidas, inclusive com função de emagrecedor. Existem sucos à base da planta e seus revendedores costumam falar sobre seus possíveis efeitos benéficos, como a redução dos níveis de glicose no sangue. A Anvisa optou pela proibição por falta de estudos científicos que comprovem a segurança da babosa, ou seja, falta garantia de que ela não seja prejudicial à saúde. Por se enquadrar na categoria de novos alimentos, a planta precisa ser submetida ao registro da Anvisa para que possa ser comercializada com essa finalidade. Atualmente, o uso do aloe vera é regulamentado apenas como aditivo, na forma de aromatizante para bebidas e alimentos. E isso continua sendo permitido, assim como o uso em produtos cosméticos.